Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa E leve com você, o seu sonho mais louco, eu quero ver esse corpo, lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Mas dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Abra suas asas